Fala galera, estará aqui no vídeo de hoje, tamo de volta com o Project Cars no canal, e rapaziada, tamo no Xbox One hoje Eu vou configurar uma corrida solo aqui, 4 voltinhas, 3, 4 voltinhas, acho que é o suficiente Ia ser melhor pôr 5 né, mas 4 voltinhas, a dificuldade dos Dravatars tá 80%, vamos correr no sol, tá? E eu vou falar algumas coisas pra vocês, não tão legais, mas, é... vou dar um pouco de esperança também Galera, tô no Xbox One, como eu falei pra vocês, vamos dizer 4 aqui E mano, essa pista é sinistra, sinistra, vambora Mesma classe, mas o carro não pode ser igual Pera aí, mesma classe, pra gente ter uma diversidade maior de carros na pista, rapaziada Bom, seguinte, Project Cars no Xbox One, eu vou tá passando pra vocês algumas impressões, as primeiras impressões que eu tive Vou tá falando de alguns bugs, vou tá falando de algumas coisas que tão acontecendo no online, no offline Com som, com volante, com tudo Rapaziada, se liga nesse vídeo, esse vídeo é muito importante pra você que tá e tá tomando, querendo tomar decisão Compro ou não compro Então... mas cara, tem uma parte boa Tudo que eu vou falar aqui, a galera já tá... a produtora já tá sabendo E eles já... já resolveram, já tão com o patch pra lançar até semana que vem Pra resolver todos esses problemas, mas se liga aí, vambora Ó, o volante já bugou Olha que inferno Vambora Aprende a largar com o estéreo, hein Aprende a largar, ó Três, dois, um Vai Vai segurando Aprende a largar aí, seus otários Mano, tem um sistema da hora de você largar Você tem que pegar o feeling Praticamente toda corrida é ao mesmo tempo Então, você tem que treinar bastante a arrancada pra você sair bem Às vezes, essa arrancada é um fator determinante na sua corrida Porque aqui, uma vez que você bateu, acabou, filho É muito difícil você recuperar e você chegar na frente Galera, eu tô no Xbox One E o Xbox One tá apresentando alguns probleminhas já de início Com uma queda de frames, tá? Vocês reparem aí Às vezes, quando tem bastante coisa na tela Plateia Peneu Alguma coisa O frame cai bastante, tá? Isso em jogo de corrida Não pode existir E, na verdade, nenhum jogo pode existir Mas, principalmente em jogo de corrida Porque um milésimo de segundo que você perde Você atrasa a sua volta Você atrasa a sua corrida Você comete um acidente E o bagulho é sinistro Rapaziada, outra coisa que eu quero falar Acho que é a coisa que mais vocês querem saber Configuração de controle estéreo Meu Deus, mano Fala pra gente como é que faz pra configurar o controle Mano, eu vou fazer um vídeo Outro vídeo separado Porque a tocada no Xbox é completamente diferente da tocada no PC Então, mano Eu não vou explicar nesse vídeo Porque a parada é sinistra Com o desenvolver do Project Card no canal Eu vou dando umas noções Pra vocês provarem configurar o controle O que vai acontecer no canal Eu vou postar um outro vídeo Vou chamar um parceiro Ou ele vai me explicar Eu explico pra você Mas o parceiro O FRF Felipe Ele já é um piloto experiente Já tem histórico no AV Mano, campeão de algumas etapas da VMAX Um moleque que manja demais Tá voltando com tudo aí Ele deu uma parada no Forza e tal Ficou meio só de telespectador Comendo nas beiradas Acho que ele não gostou muito do Forza Como eu Porque eu também não gostei do Forza 5 Tudo que tinha de melhor no Forza 5 Tiraram No Forza 4 Tiraram pra esse Forza 5 Mais um jogo incompleto Na minha opinião Esse Project Card também Tá incompleto no Xbox Pra console No PC tá muito bom Adorei Pra PC não tem Não trava Mano, sinistro Pra PC Tá sinistro Pra Xbox One Acho que Aquela lenga-lenga de atrasa daqui Atrasa de lá Atrasa daqui Atrasa de lá E não quiseram mais Atrasar E Infelizmente A gente tá sofrendo Com essa queda Não sei se é Queda de frame Queda de FPS Ou se é a mesma coisa Não sei Eu sei Que trava E trava muito Chega a prejudicar Outra coisa que não tá tão legal É o multiplayer Dupla de cards No console No PC Tá maravilhoso No console Nem tanto Porque Dependendo da sala Que você entra Não é Sei lá Eu não sei como é que funciona no PC Eu nunca criei sala Mas parece que no PC tem servidores Eu não sei como é que é Depois eu vou perguntar pra galera lá Da W Brasil Mas no console Você tem que entrar no host De um coleguinha E as vezes esse coleguinha Não tem uma internet legal Ou então não bate Catu internet E quando não bate Filhão É um pega pra capar Mas demorou Mano Terceira volta Opa Mano É muito difícil Comentar É muito difícil Eu já vim Com essas ideias Pra falar com você Na cabeça Por isso Que tá até saindo fluido Esse comentário Mas mano Project Cars É muito difícil É um simulador É Que exige muita dedicação É muito difícil Comentar e jogar É muito difícil Só jogar Entendeu Então É Tamo aí Velho Tamo aí Muito obrigado a todos É Que tão tendo Essa paciência comigo Com esse desenvolvimento Meu do Project Cars É um jogo novo Tá todo mundo correndo atrás Tá todo mundo É Tentando Descobrir formas De andar mais rápido De De Enfim É Mano O jogo tá aí Tem esses problemas O problema com o áudio Também Graças a Deus Até agora Acho que não senti bugar Mas tá tendo bastante problema Com o áudio Também Às vezes ele Desincroniza Né Faz uma chiadeira No nosso ouvido Mas Cara Tá aceitável Eu ouvi dizer Que Esses problemas Já estão sendo Corrigidos E Futuramente Acho que semana que vem Já vai tá tudo sanado Graças a Deus Outra coisa que tá Sinistra É Mano Eu não vou conseguir pegar o cara Galera Eu tô baixando O tempo Mas tá sinistro Tô falando Tô falando Tô falando E corrida que é bom Nada Estéreo Pelo amor de Deus Ganha isso aí Galera Vamos chegar no cara Eu só queria finalizar o vídeo Falando pra vocês Sobre a configuração Até do volante Do controle Já falei Do volante Galera Tá sinistro Essa parada de configuração Tá Não só vocês estão apanhando Eu também tô apanhando Com o preset Do Dash Master No Xbox One Ele não vem presetado Então tá muito difícil Eu vou estar postando um vídeo Também pra você que usa o volante Pra você fazer uma configuração Até parecida com a minha Pra ver se você consegue Correr Mano Muito obrigado a todos Eu não vou conseguir ganhar Infelizmente Vamos chegar em segundo Já tá muito bom Porque com certeza Eu fiz a volta mais rápida Porque esse cara Tava 2 segundos Ponto 3 Na minha frente E agora tá só Meio segundo Muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo até aqui Ó Ó o volante bugando Meu Deus do céu Galera Tá sinistro Mas a gente tá na esperança De vir alguns patches É Pra atualizar isso aqui Tá Então é isso Até cansei Muito obrigado a todos Que assistiram esse vídeo até aqui Deixe seu like Se você não é inscrito no canal Se inscreve Porque a parada é sinistra Muito obrigado a todos Se você quer aprender mais Sobre o Projeto Kart Se você quer aprender mais Sobre Força Força Horizon Se inscreve no canal Dá uma fortalecida aí Assiste os outros vídeos Deixe o like Tamo junto Valeu Falou Até o próximo vídeo De Projeto Kars